Olá pessoal, eu sou o Pedro e eu sou a Isa do Mega Grupo e hoje nós estamos onde? No Parque Nacional, abrindo um novo quadro para o nosso canal de YouTube de nome Férias em Fós. Assista aí a gente, fica aí conosco. Agora vamos começar com Macuco Safari, né Isa? Vamos lá gente! Eu tô empolgada, eu tô com uma intriga assim dentro de mim, tipo, querendo saber como é que vai ser a coisa, né? Gente, nós estamos aqui agora no carrinho elétrico, muito ecológico, isso, com a natureza, o máximo de cuidado. E nós vamos começar agora a nossa recorrida numa Macuco Safari, né Isa? Eu tô muito empolgada, ó, tá se movendo. A gente tem esse carrinho só pra gente, pessoal. Isso, só pra gente, imagina, olha só, esse carrinho pra gente, eu vou fazer sacanagem aqui nesse carrinho. Gente, tá enlutando. Tô enlutando. Acompanha a gente, pessoal. Fica aí, fica ligado, fica ligado. Fica aí, fica ligado. Então, bora lá então. Quantos metros de caminhada agora? 600 a 800. Se prepara, menino. Vamos lá. Vou meio corrente. Ok, bom. Agora aqui do lado tá o rio Iguaçu, que seria em Guarani. E também do outro lado tá o lado da Argentina. Isso, Parque Nacional da Argentina. Muito bacana. Então, bora lá. Proibido alimentar os animais. Meu, e eu acabei de comer. Pessoal, 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 isso, agora eu vou fazer um macuco safari mesmo. Vou pegar um barco motorizado e a gente vai se molhar pra caramba. Agora. Agora. Lembrando o que? Lembrando o que? Você não pode utilizar. Óculos. Isso. Vingos longos. Isso. Mas pode utilizar também crocs, por exemplo, que nem o Samuka. Que nem o Samuka. Isso. Tá usando um crocs ali. Beleza. Roupa de banho. Roupa de banho. É porque você vai se molhar inteira. Isso. Isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos lá. Lembre-se de se hidratar, gente. Gente, agora a gente vai pegar esse pondinho que facilita todo mundo pra gente ir direto pro barco motorizado. E também, pessoas, tem uma coisa muito legal pra avisar vocês, né, Isa? Sim, pessoal. É sobre acessibilidade. Isso. Aqui também, no Macuco Safari, vocês têm acessibilidade pra pessoas com... Com pessoas que utilizam cadeiras de rodas e tudo mais, né? É isso aí, gente. Gente, nós temos que permanecer sentados ali no Macuco Safari, porque vai que, né? É, tem ondas que a gente se machuque. Então, tá aí. Fica quietinho. Fica quietinho. Você, principalmente. Ai, para, Isa. E eu que me queria jogar. E te levar junto. Eu não falei isso. Eu vou ver a praça da Isa. Então, pessoas, nós já entramos aqui. Ó, gente, ó, gente. Olha, uma borboleta. Olha a língua da borboleta. Tá lambiscando o meu braço. Que nojenta, gente. Tá se movendo. Bom dia a todos. Bom dia. Bem-vindos ao Macuco Safari. Eu sou o marinheiro Renan. Peço a vocês que durante o passeio, para a sua segurança, permaneçam o tempo todo sentados. O passeio tem duração de 20 a 25 minutos, com uma parada pra foto. Após a parada pra foto, a gente vai para a parte que molha. Quem tem algum objeto que possa molhar aí, é bom proteger ali na parada, ok? Bom passeio a todos. Obrigado, gente. Olha, gente, a gente fez um paro agora pra tirar uma foto, né, Pedro? Isso mesmo. Tu tá feliz? Barato é louco, gente. Barato é louco, gente. Barato é louco, gente. É incrível, gente. Maravilha, você vai conseguir olhar aqui, assistir aqui. Olha que coisa mais linda, pessoal. A gente molhou bastante, gente. Uma experiência única. Gente, uma experiência muito bacana. Tá muito legal, tá muito legal. Foi muito incrível. Foi muito incrível. Gente, eu queria fazer resultados incríveis. Gente do céu, frio pra caramba, mas foi muito legal. Bastante incrível. Fazer isso todos os dias. É muito massa a gente sentando assim, bate da água assim. Ai, você se molha tudo. Foi muito legal, gente. Muito massa. Foi assim, as ondas vindo, a gente fica tipo... A gente não precisava beber água. Encolhendo toda a água nas cataratas. Isso. Fechou, gente. Bom, gente, agora, né, Isa? O que nós vamos fazer, amigão? Fazer rafting. Raft. O que que é rafting? Explica pra nós. É um passeio de emoção com muita aventura aqui no Rio. Vão morrer, vão morrer. Tem quatro quilômetros. Dois deles são de corredeiras. Corredeiras aí que pode ter ondas aí de dois a três metros aí. Meu Deus. Aí o resto do passeio, águas tranquilas, proporcionando até um banho no Rio das Cataratas aí. Que legal! Toca aqui, menino! Top! Então, bora começar, então! Bora começar! É a maquiagem da Isa. Não saiu. Missa Z, gente. E eu tô usando maquiagem da Missa Z. Hoje, gente, olha só. Eu acho que tá intacta ainda. É a prova da água, olha. E ainda que eu fui na queda das cataratas. Molhou tudo, assim. Então, eu vou colocar agora o capacete, né, Isa? É! Vamos lá! Vamos lá! Que legal! crash de novo! Olo, não! Olo, não! Vamos lá! Oh, 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 oh Então pessoal, agora nós vamos fazer a segunda parte do passeio do macuco Isso, a gente vai fazer cachoeirismo agora É isso aí, e a cachoeira se chama Salto do Macuco Bora lá? Então pessoal, agora nós vamos fazer o cachoeirismo E nós temos o Matheus para filhar a gente Aqui ó, com a gente Vai explicar tudinho para a gente fazer essa aventura aí Isso, vamos lá? Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Você tá com frio? Eu tô, com muito frio Nossa, a tua maquiagem tá insostuna É sério? É sério Nem fazer Estamos bem cansados, mas valeu a pena Valeu a pena Tchau 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 Gente, eu estou usando as maquiagens da Miss Rosé Obrigada Miss Rosé por me dar essas lindas maquiagens E eu queria mostrar para vocês mais de perto O início e o fim dos passeios Me molhei inteira da cabeça aos pés Olha só Chega mais perto Então pessoal, isso aí foi o passeio Macuco Com as três paradas diferentes que a gente fez, né Isa? É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esperem mais que no nosso canal vai ter mais surpresas como essa Além disso, nós utilizamos vários equipamentos em um deles Para destacar essa GoPro Hills que a gente aproveitou bastante Dá para mergulhar na água e tudo mais Aqui ó gente Exatamente Muito bacana E você pode adquirir essa câmera nas nossas lojas Isso mesmo Você vai achar também o preço no nosso site Vamos deixar aqui na descrição desse vídeo, beleza? É isso aí Então pessoas, nós ficamos por aqui Tomara que vocês aproveitem esse vídeo Dá like, comenta também outros lugares Compartilha Isso, outros lugares que você queira conhecer E também lembrando que esse é o primeiro vídeo do nosso bloco Isso, do nosso bloco Férias Tem Pós Então, gente, nós nos vemos No próximo vídeo Tchau, tchau Uhul